Mobiliário Corporativo Inteligente tem nome, Cadeiroide. Hoje nós estamos numa escola de idiomas, é um outro segmento, Zezinho? Sim, é um segmento de escola, a gente já mostrou vários, hoje nós estamos no Iares, no Alto da Cidade, na rua Antônio Alves. É um segmento que você tem salas de aulas, que a gente tem as carteiras para o aluno estudar, estar bem confortável. Temos recepção, temos pontos de internet, temos área de espera, então, esses escritórios, também os administrativos. Então, é uma área que a gente também atua e com excelente qualidade também. E faz projetos. Sim, esse projeto a gente faz para todos os nossos clientes, não sai um produto da nossa empresa sem que esteja feito o projeto. Inclusive, esse projeto é um projeto nosso também, junto com o cliente sempre, que você tem um bom resultado no final. E hoje a Cadeiroide está localizada? Na rua São Martim, 2361. Telefone? 3245-5505. O melhor imobiliário corporativo inteligente para você, Cadeiroide.